Presta muita atenção se você é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social para essa informação. Acaba de ser disponibilizado, a Justiça Brasileira autorizou agora a liberação de novos valores na conta de milhares de beneficiários em todo o nosso país, em todos os estados do Brasil. Então, se você mora no Rio Grande do Sul, se você mora em Santa Catarina, se você mora em São Paulo, se você mora na Bahia, Rio de Janeiro, qualquer estado presta muita atenção. Vai ter agora uma nova liberação de mais de R$ 2 bilhões do Instituto Nacional do Seguro Social diretamente para os aposentados e para os pensionistas. Para você ter noção, em média, R$ 16.277 para cada beneficiário. E é óbvio que quando a gente fala sobre um valor tão alto como esse, que pode ajudar muitas pessoas, é importante você acompanhar e ficar até o final. Para entender qual é a lista de recebimento, quem vai ter direito, o que faz para ter direito, o que faz para solicitar esse valor, como faz para sacar esses valores, tudo isso eu vou explicar no boletim informativo de hoje. Se você quer receber esse pagamento de mais de R$ 16 mil, presta muita atenção. Eu vou trazer aqui para você quais são esses milhares de beneficiários que terão direito. Se você recebe aposentadoria, pensão, BPC, auxílio-acidente, auxílio-doença, é importante que você assista até o final e não perca nenhum detalhe, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso vídeo. Fico imensamente agradecido por você já estar aqui me acompanhando mais uma vez, mais um dia sintonizado. Agradeço imensamente mesmo. E muito prazer. Se você não me conhece, chegou agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Thiago e a minha função é deixar você, que é beneficiário do INSS, sempre muito bem informado. Independente de qual seja o benefício que você recebe aqui nesse canal, eu sempre trago atualizações em tempo real sobre todos os benefícios previdenciários. Então, aqui é o lugar onde você vai se encontrar, onde você vai encontrar informações sobre seus direitos, sobre tudo que você precisa saber. sempre com credibilidade, com transparência, trazendo a verdade aqui também pra você aposentado. Então, é muito simples, é só se inscrever aqui no nosso canal. Mas vamos direto ao assunto, pessoal, porque a notícia de hoje é muito importante, tá? Foi liberada agora, os aposentados e pensionistas podem comemorar, tem motivo pra comemorar. O Conselho da Justiça Federal anunciou, pra quem não sabe o CJF, né? A Justiça aqui do Brasil anunciou a liberação de 2 bilhões e 300 milhões de reais, beneficiando mais de 141 mil segurados em todo o país. Então, o que eu vou trazer pra você? Quais são os pontos principais que eu vou trazer aqui pra você? Quem vai ter direito? Como consultar se você está na lista de recebimento? E também nós vamos falar sobre a distribuição dos valores para cada estado. Então, é diferente a liberação pra quem mora em São Paulo, é diferente a liberação pra quem mora no Mato Grosso do Sul. Então, cada estado vai ter uma liberação diferente. Por isso que eu vou trazer pra você a lista completinha. Vou dar todos os pontos, tudo que você precisa acompanhar, tá? Vamos começar aqui com as informações. Você aposentado, você pensionista que já está me assistindo nesse momento, já comenta agora mesmo assim, Tiago, eu já estou ao vivo. Deixa aí o seu comentário. Tiago, eu já estou ao vivo. Quero ver quantos de vocês que vão participar aqui do nosso vídeo. Inclusive, nós já temos até muitos comentários que eu estou acompanhando aqui em tempo real. Se você não comentou ainda, deixa aí, Tiago. Já estou ao vivo. E vamos direto às informações, tá? Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social têm aqui uma notícia muito empolgadora. Essa notícia saiu faz pouco mais de 20 minutos, tá? O Conselho da Justiça Federal anunciou a liberação de R$ 2,3 bilhões, beneficiando R$ 141.296 segurados em todos os estados do Brasil. A seguir, veja os detalhes sobre quem tem direito, como consultar, ver a lista, distribuição dos valores, tudo isso nós vamos entender agora, tá? Primeiro, então, pela primeira questão. Quem tem direito a esse novo pagamento que o Instituto Nacional do Seguro Social vai disponibilizar e vai liberar na conta dos beneficiários? Se quer saber se você tem direito, comenta aí, Tiago, eu quero saber. Deixe aí o seu comentário que eu já vou falar pra você agora qual que é a lista, quem que vai ter direito. Deixe aí o seu comentário. Tiago, eu quero saber. Comenta aí assim, tá? E vamos lá. Os beneficiários que têm direito a esses pagamentos são aqueles que ganharam ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social e essas decisões, cujas elas, né, já foram concluídas e até homologadas pela própria Justiça. Para ter direito a esse pagamento, a ação deve ter um valor máximo de 60 salários mínimos. Além disso, o pagamento precisa estar definido pela Justiça e liberado pelo Conselho da Justiça Federal. Mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Pra quem não sabe, isso é denominado uma requisição de pequeno valor, uma RPV. São ações que o Instituto aí perdeu para o segurado que equivalem a, no máximo, 60 salários mínimos. Então, isso significa, pessoal, eu falei pra você no início do vídeo, né, que é uma média de R$16.000,00 por pessoa. Mas nós temos beneficiários que vão receber R$84.000,00, até no máximo R$84.000,00, e aposentados que vão receber R$1.000,00, R$2.000,00, tá? A média ficou aí equilibrada em R$16.277,00, que aí é só pegar o valor total, né, R$2.300.000.000, dividido por 141.296 beneficiários dá uma média de R$16.277,00. Esses pagamentos são referentes a revisões de aposentadorias, auxílios doença, pensões e outros benefícios previdenciários. A lista de contemplados inclui diversos processos autuados até abril de 2024. Para garantir a eficiência e a transparência, o Conselho da Justiça delegou aos tribunais regionais federais a responsabilidade de efetuar os pagamentos conforme os cronogramas próprios de cada tribunal. O que isso quer dizer, Thiago? Significa o seguinte, meu amigo aposentado, não é o INSS que vai liberar o pagamento na sua conta, tá? O Conselho da Justiça Federal vai pegar esses mais de R$2 bilhões do cofre público do governo federal, vai distribuir para os tribunais regionais federais e os tribunais regionais federais de cada estado vão distribuir o dinheiro, então, na conta dos aposentados e na conta dos pensionistas. Então vai ser um processo um pouco diferente, né? Muitos beneficiários costumam acreditar que esse pagamento costuma cair junto com o salário mensal e não é bem assim que funciona. É em uma conta distinta, até mesmo, em algumas vezes e também em datas distintas, não somente na data que você vai receber o seu pagamento mensal, tá? Então não é o INSS que vai fazer a liberação, é o Conselho, aliás, é o Tribunal Regional Federal que atua no seu estado. E agora você vai me falar, bom, Thiago, eu não sei qual que é o tribunal que atua no meu estado. Não tem problema, porque daqui a pouquinho eu vou falar pra você, tá? Antes de eu falar pra você qual que é o tribunal do seu estado pra você ver como fazer, como saber qual que é o tribunal que vai liberar na sua conta, eu quero trazer um outro ponto, o nosso segundo ponto do vídeo de hoje, que é muito importante. Por favor, se você é aposentado, não sai do vídeo ainda, porque tem muita coisa que você precisa saber sobre esse pagamento que vai ser liberado, tá? Então vamos lá, como consultar se você que está me assistindo nesse momento está na lista de beneficiários, tá? Eu vou trazer essa informação aqui pra você, inclusive, quero compartilhar a tela aqui com você como consultar se está na lista de beneficiários. Para verificar se o seu nome está na lista de beneficiários, é necessário acessar o site do Tribunal Regional Federal responsável pela sua ação. A consulta pode exigir informações específicas, como o número do processo, o nome do advogado e também o número da RPV, da sua ação, né? Cada Tribunal Regional Federal pode solicitar dados diferentes, até dados adicionais, portanto, é importante ter em mãos toda a documentação pertinente. Então, seu RG, sua CNH, enfim, né? O número do processo, o nome do seu advogado, o número da RPV, todos esses documentos aí que os tribunais podem vir a pedir através do site. O CJF esclareceu que a liberação desses recursos depende dos cronogramas de cada tribunal. Assim, o dia exato em que as contas estarão disponíveis para saque devem ser conferidos diretamente no portal do tribunal correspondente ao seu estado, tá, pessoal? Então, você vai ficar dependente do Tribunal Regional Federal. Vai fazer assim, um, por exemplo, em São Paulo, se o tribunal quiser liberar agora no mês de julho, vai liberar. Agora, no Mato Grosso do Sul, se decidiu que vai liberar só em agosto, só vai ser em agosto. Então, cada estado, cada Tribunal Regional Federal, aí vai decidir a data que vai liberar, tá? Caso o valor da sua ação, e essa é uma questão recorrente até mesmo quando a gente fala de ações vencidas na justiça, né? Muitos beneficiários perguntam, tá, mas e aí? A minha ação, eu venci e o valor é superior a 60 salários mínimos. O que vai acontecer? Então, se a sua ação for maior de 60 salários mínimos, o beneficiário receberá um precatório cuja liberação segue regras distintas das RPVs, tá? Então, a requisição de pequeno valor são ações de, no máximo, 60 salários mínimos. Passou de 60 salários mínimos, já não é RPV, é precatório. E aí tem outro tipo de liberação, outra regra de liberação, e o governo federal costuma fazer liberação aí de um a dois anos em média, tá? Então, demora até mesmo, demora mais do que a RPV, até porque são valores maiores, tá? Agora, vamos lá, falar sobre a distribuição dos pagamentos por região. A distribuição dos pagamentos será feita de acordo com a região e a jurisdição de cada Tribunal Regional Federal. E agora eu venho mais uma vez, trago aqui você pra minha tela pra você acompanhar junto comigo. Presta muita atenção pra você ver qual que é o Tribunal Regional Federal, de qual região é o seu tribunal, de qual estado você mora. Por exemplo, se você mora em Goiás, você vai... é o Tribunal da Primeira Região. Se você mora em São Paulo, é o da Terceira Região. Eu vou trazer completo aqui pra você, mas presta muita atenção pra você ver em qual está... em qual região está o seu estado, beleza? Tribunal da Primeira Região. Ele tem sede no Distrito Federal, ele abrange o Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e até o Amapá. Dentre todos esses estados que eu citei aqui, vão ser liberados, pessoal, 902 milhões de reais para 49.730 beneficiários. Então, dentre todos esses estados, nós teremos quase 50 mil beneficiários do INSS que vão receber 902 milhões de reais. Então, vamos fazer um cálculo rápido aqui pra você ter uma noção. 902 milhões de reais dividido por 49 mil beneficiários. Vai ter uma média de 18.408 reais por beneficiário desses estados. Como eu expliquei pra você no início do vídeo, alguns vão receber mais, outros vão receber menos, mas uma média de 18 mil para o Tribunal da Primeira Região. Vamos fazer mais rápido aqui, agora vamos acelerar o nosso vídeo. Tribunal da Segunda Região tem sede no Rio de Janeiro e abrange jurisdição no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Pra quem mora nesses dois estados, deve acessar o site do Tribunal da Segunda Região. Dentre esses dois estados, será liberado 203 milhões de reais para 11.947 beneficiários do INSS. Tribunal da Terceira Região, sede em São Paulo e jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Serão liberados entre esses dois estados 344 milhões de reais para 14.062 beneficiários. Então, pra você ter uma ação, esse tribunal aqui vai liberar bem mais dinheiro. 344 milhões dividido por 14.062 beneficiários. Uma média de 24.463 reais por cada beneficiário. É uma bolada na conta do aposentado, do pensionista. Isso vai ajudar muitas pessoas, com certeza. Vamos partir aqui para o Tribunal da Quarta Região. Ele tem sede no Rio Grande do Sul, jurisdição no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Dentre os três estados do sul do Brasil, serão liberados 494 milhões de reais para 32.568 beneficiários. Tribunal da Quinta Região, ele tem sede em Pernambuco, com jurisdição em Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e também a Paraíba. Dentre todos esses seis estados, serão liberados 368 milhões de reais para 30.041 beneficiários. E aqui nós temos o Tribunal da Sexta Região. Ele tem sede somente em Minas Gerais. Só no estado de Minas Gerais, serão 42 milhões de reais para 2.948 beneficiários. Então, são muitas pessoas que vão estar recebendo agora esses novos pagamentos. E é muito importante, porque como a gente viu aqui, são valores altos, né? Pode chegar até 84 mil reais por aposentado e por pensionista. Então, muita gente aí nem está sabendo que nós teremos agora essa liberação através do INSS. E o que você vai fazer agora? Se você ainda não compartilhou esse vídeo, você vai pegar, desce um pouco a tela do nosso vídeo aqui, clica no botão compartilhar e vai fazer o seguinte, vai compartilhar esse vídeo com as 5 pessoas que você mais ama do seu WhatsApp, tá? Será que você consegue fazer isso? Então, já faz isso aqui, compartilha esse vídeo, pode ser em algum grupo ou até mesmo mandar para 5 pessoas diferentes, as 5 pessoas que você mais ama no seu WhatsApp. Se você já compartilhou, comenta agora mesmo. Tiago, eu já compartilhei para ajudar. Nosso propósito aqui é sempre ajudar. Eu ajudo você levando as informações até a sua casa e você ajuda as pessoas que você ama compartilhando essas informações que são de utilidade pública e, sem dúvidas, muito importantes. Então, se você já compartilhou, comenta aí agora mesmo. Tiago, eu já compartilhei para ajudar. É agora, eu tenho um assunto muito sério para falar com você aposentado. Você que recebe o salário mínimo, você que recebe acima do mínimo, você ficou sabendo do novo aumento automático de 5% que o INSS vai fornecer aos aposentados e pensionistas? Se você não está sabendo nada sobre esse assunto ainda, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui. Novo aumento de 5% na sua aposentadoria e na sua pensão. Não perca essa informação. Clica nesse vídeo que eu te espero lá. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau.